Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Em Brasília, antes a gasolina era encontrada a menos de 4 reais, mas no último fim de semana, um duto da Petrobras, que abastece o Distrito Federal e Goiás, foi perfurado. O risco de desabastecimento provocou uma corrida para os postos, que aproveitaram para reajustar o litro do combustível. Acredito que diminuiu impostos. Muitas vezes nós pagamos, né, até várias vezes pelo mesmo produto. Eu sei que no final a gente acaba recebendo o valor embutido no abastecimento que a gente faz todos os dias, né. Os donos de postos disseram que o reajuste foi por causa do aumento da demanda e do fim de um desconto que recebiam da distribuidora. Segundo a Petrobras, o duto voltou a funcionar com capacidade máxima após a conclusão do reparo. Essa constante oscilação do preço da gasolina e a diferença do valor nas refinarias e nas bombas deixam muitos consumidores com a pulga atrás da orelha. Uns colocam a culpa na política de preços da Petrobras, que acompanha a cotação internacional do petróleo e a variação do dólar. 2018 não foi um ano fácil para muitos brasileiros. Dona Laurinete até tentou, mas começou 2019 devendo. Ah, eu tô devendo um bocado de coisinha por aí de casa que a gente tá tentando realizar, né. Quem sabe a gente não termina de pagar a dívida. Teve gente que precisou escolher qual conta pagar. Tivemos que usar o que seria para pagar as contas para destinar em outra ocasião e esse ano aqui tá complicado. Uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional dos Dirigentes e Logistas mostrou que mais de 62% dos brasileiros entraram 2019 com alguma conta atrasada e com o CPF negativado. Esse número representa alta de 4,4% em relação a 2017. Segundo este economista, a inadimplência é reflexo da situação econômica do país, que fechou 2018 com mais de 12 milhões de desempregados. O texto da MP já está valendo, mas o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, lembrou que ele precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional. Veja os principais pontos. Pensão por morte. Auxílio reclusão. O pagamento do benefício também passa a ser exclusivamente para as prisões em regime fechado e não mais para o semiaberto. O trabalhador rural passará a fazer uma autodeclaração para o Ministério da Agricultura, que será o responsável por certificar a condição para a aposentadoria específica.